Música Se afestado com o fiel líder Síria e a nação Membro Azean, se resolve o problema junta militar e a Mianmar. Presidente da República, José Ram Zór Tarraté, o problema junta militar e a Mianmar, se preocupa o mundo e inclui a nação Membro Azean-Sira, também a Mianmar com a parte de nós e a Organização Regional NEM. No nesse estado espera, líder Síria e a nação Membro Azean, se busca a solução para o problema junta militar e a Mianmar, o Matenek. Ram Zór Tarrató Kestão Né, a fim participa para a Lestra Ratoluk, Timor-Leste e Azean Hotema, roteiro baseia para o critério objetivo e o palácio presidencial para o PT Dili Quintanem. Eu confio 100% Matenek, capacidade, líder Síria, Azean, a torreta solução. Eu confio, Síria. Síria experiência, tinam décadas, badecadas. Ministério de Negócio Estrangeiro, Síria, Azean, competente. Eu admira, Síria. De plus, é mas Matenek, deito, experiência. sei lá de tempo, difícil, mas, Sira, a nessa, conselho de segurança, de potência nuclear, na lima, permanente, Sira, consegue resolver a Ucrânia, a consegue resolver a Iêmen, Síria, Líbia, Congo. Agora, Ita, espera, fala, que a Azean, a tu resolve o tempo, Bada, mas, beleza, milagre, ele acontece, militar, Sira, inabá, a moça, no infida, vale, tamo resistência, em Mianmar, mas, mas, nós, povo, toma, mobilizado, luta contra militares, militares, controla, 30% do território, em Mianmar, Se festarmos, se for apoio, no ramoto, com a nação, membro, a Zian Sir Seluk, o de buca solução, para o problema, junto a militar, e a Mianmar. Antes, secretário de Estado, Estados Unidos da América, António Blinken, que o regime militar Mianmar atuha para o na violência nação refere, que o implementa plano paz nebetir acordo com os vizinhos sudeste asiáticos e atingir o alho bank. Agustin da Costa, Tomé da Silva, Jemen.